Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré As meninas do cabaré ninguém aguenta Vai novinha, senta na pitoca do papai Senta, vai, senta Vai novinha, senta na pitoca do papai Senta, vai, senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré As meninas do cabaré ninguém aguenta Vai novinha, senta na pitoca do papai Senta, vai, senta Vai novinha, senta na pitoca do papai Vai, senta, vai, senta Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré As meninas do cabaré ninguém aguenta Vai novinha, senta na pitoca do papai Senta, vai, senta, vai, senta Ai que senta, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar como é que é Putaria de verdade é com a mulher do cabaré As meninas do cabaré ninguém aguenta Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado